A gente está vendo um animal em órgão lateral esquerdo, essa aqui é a perna direita do animal de secada A gente vai citar os músculos Esse aqui é o músculo que tem o sor da faixa lata Essa aqui é a faixa lata Que é a aponeurose Esse aqui é o glúteo médio Esse aqui é o glúteo acessório E esse aqui é o glúteo profundo Mais internamente aqui a gente tem um quadrado E o gêmeo que a gente não tem como identificar aqui Vai sair profundamente aqui Esse aqui é o glúteo superficial Que no pequeno ruminante, nos ruminantes Está junto com o bíceps femoral Formando o glúteo bíceps Porém no equino, o glúteo superficial Ele é inserido no terceiro perocântor A gente estudou em osteologia Então eles não estão juntos Então vai ser o bíceps femoral e o glúteo superficial Já no ruminante é o glúteo bíceps que estão juntos É dividido em parte cranial e parte caudal O bíceps femoral Esse aqui é o semi-tendinoso E esse aqui é o semi-membranoso Esse músculo aqui Agora vamos falar do quadríceps Esse músculo aqui é o vasto lateral Então o quadríceps é separado em quatro partes Vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral Então esse aqui é o vasto lateral Esse aqui é o vasto intermédio Esse aqui é o reto femoral O vasto medial, a gente vê aqui, vasto medial Agora os músculos mediais da coxa Então, esse aqui seccionado é o sartório Esse seccionado aqui é o sartório Esse aqui é o semi-membranoso Que a gente já viu lá, semi-membranoso Esse aqui é o adutor Esse aqui é o pectinho E esse aqui é o sartório O sartório está seccionado aqui O começo dele é esse aqui Então ele tem duas porções Porção cranial e porção caldão É o sartório, uma faixa delgada de músculo E aqui também é o músculo tensor na faça lata Que a gente vê medialmente também Agora vamos aos músculos da perna Então para a gente estudar as pernas A gente tem que saber um agrupamento Então o agrupamento cranio-lateral É o agrupamento dos extensores Esse aqui, os extensores E o agrupamento caldo-medial são os flexores Então esse aqui, mais cranial aqui É o tibial cranial Esse aqui é o fibular terceiro O músculo fibular terceiro Esse aqui Cobrindo aqui Se a gente seguir o tendão aqui medial Mais medial aqui É o flexor Esse músculo aqui Então esse aqui Flexor É do dígito 3 Flexor dedo 3 Esse mais lateral É o flexor Mais lateral É o flexor Longo dos dedos Músculo flexor longo dos dedos Esse aqui É o músculo fibular longo Músculo Do dígito 4 Ou do dígito lateral Esse aqui É o músculo sóleo Esse aqui É o flexor Profundo dos dedos Ele tem 3 partes Vamos ver medial Para a gente ver essas 3 partes Então esse aqui é o flexor Profundo dos dedos Essa Essa aqui É a tibial Rapidão Tibial caudal É essa aqui A mais caudal É o músculo tibial caudal A medial aqui É que fica entre os dois Essa aqui É o flexor longo do álux Flexor longo do álux E a mais Cranial aqui É o músculo Flexor longo dos dedos É o músculo flexor longo dos dedos Então medial Medial aqui Flexor longo dos dedos Flexor longo do álux E aqui caudal Músculo tibial caudal Esse tendão aqui Então vamos lá Vamos estudar os músculos aqui Esse músculo aqui É o gastroquinêmio O gastroquinêmio tem duas cabeças Essa aqui é a cabeça lateral E essa aqui é a cabeça medial Se a gente Internamente a ele aqui Temos o flexor superficial dos dedos A trícepsural é formada pelo sóleo E as duas cabeças do gastroquinêmio O tendão calconeal comum Que é esse tendão grandão aqui Que vai se inserir aqui No Vai se inserir aqui no calcânio A obesidade do calcânio Tem É formado pelo Pelo músculo Pelo tendão do músculo gastroquinêmio As duas cabeças O flexor superficial dos dedos Que é aquele músculo que a gente já viu aqui O flexor superficial dos dedos É Pelo tendão Pelo aponeurose No músculo bíceps femoral E do semitendinoso E aqui embaixo a gente pode ver aqui O flexor Pendão flexor superficial dos dedos Pendão flexor profundo dos dedos E o ligamento enterócito Que a gente estudou na artrologia E para finalizar O músculo poplítio Esse aqui é o músculo poplítio Intimamente aqui É intimamente caudal à tíbia Então a horta está aqui O ramo dela aqui É a líquia externa Como a gente já estudou Esse ramo da líquia externa aqui Que é o primeiro ramo dela É a artéria Cicloflexa profunda do hílio É o ramo caudal E o ramo cranial dela Continua aqui como líquia externa Da femoral Femoral profunda Femoral profunda A femoral profunda Dá um tronco aqui Esse tronco aqui Que é o tronco Pudendo epigástrico Que dá a artéria Epigástrica caudal E a artéria A artéria pudendo externa A pudendo externa No macho Ela vai ser Ela vai ser A função dela Vai ser irrigar o escroto E na fêmea Vai ser na glândula mamária Então a femoral profunda Depois que ela deu esses ramos Ela se torna A femoral profunda se torna A artéria cicloflexa medial Do fêmur Vai se continuar aqui Depois que ela deu a femoral profunda Continua como femoral A femoral vai dar a safena Que é essa aqui Safena Que vai continuar com o nervo safena aqui Junto com ele Continua como femoral Vai dar um ramo muscular aqui E aqui Ela vai dar A artéria femoral caudal Ou a artéria caudal do fêmur Quando ela dá a femoral caudal Ela se torna aqui A artéria poplítia A artéria poplítia Vai dar Um ramo aqui Que é a tibial caudal Que foi estourada aqui Tibial caudal E vai se continuar aqui como A artéria tibial cranial A artéria tibial cranial Ela vai passar aqui Do metatársico Do metatársico Dorsalmente metatársico Esse aqui Vai passar a se chamar A artéria Dorsal do pé Depois A artéria Dorsal A artéria metatársica Dorsal 3 A artéria metatársica Dorsal 3 Depois Depois que ela passar o boleto Essa aqui Eu vou só falar Agora eu vou só falar Porque está difícil de ver aqui Então quando ela passar O boleto Que é essa articulação Ela vai passar a se chamar A artéria digital dorsal Comum 3 Aí ela se divide Em artéria digital dorsal Própria 3 e 4 Ela se divide Nesses ramos Igualmente no membro torácico Essa divisão Por fim A artéria safena aqui Ela se divide em artéria Plantar lateral E artéria plantar Medial Agora as veias Veia safena lateral Ela é formada Por uma parte cranial E uma parte caudal Continua aqui Como safena lateral Tá Ela vai em direção aqui Ela recebe também Outras tributárias aqui Para Para Drenagem do músculo E depois Vai em direção A veia Femoral profunda A safena lateral Ela vai desembocar aqui Na femoral profunda E a safena medial Vai desembocar na Veia femoral Então a femoral A veia femoral é essa daqui E essa safena medial Não foi Preservada aqui Mas ela acompanha O nervo e a artéria safena Então Estamos aqui Um carneiro Em decobus lateral Esquerdo Nessa Visão Na face Direita dele Vemos esse nervo Guração aqui Esse aqui é o nervo Isquiático Nervo isquiático Aqui também Vemos aqui A artéria Glútea cranial Que a gente viu Em artérias No membro pélvico Passa pelo forame Isquiático maior E aqui A artéria glútea caudal Que passa pelo forame Isquiático menor Então continuamos Como Isquiático Nervo isquiático Esse aqui é o nervo isquiático Esse raminho aqui Glútea cranial Essa aqui é glútea cranial E essa aqui é glútea caudal O isquiático Ele sai aqui Ele emerge aqui Do forame isquiático maior Nervo isquiático Continua aqui Aqui Ele vai dar Ramos aqui Musculares Tá Continua aqui Como nervo isquiático Vai dar um Nervo fininho Aqui Nervo fininho Aqui Esse nervo fino Se chama Nervo cutano Lateral da sura Esse aqui é o Nervo cutano Lateral da sura Que acompanha A veia safena Lateral A veia safena Lateral O isquiático Se bifurca aqui Dando a fibular comum A fibular comum Dá um ramo Superficial E o ramo profundo E a tibial O tibial aqui Vai se continuar Medialmente Ele vai dar Esses ramos aqui Esse ramo aqui Ele vai se dividir Lá depois E esses outros aqui São musculares Tá vendo? Vamos pro Oplite aqui E pros músculos flexores Se a gente continuar Aqui com A tibial O tibial Vai se ramificar Aqui Implantar Peraí Implantar Lateral Implantar Medial Juntamente Com a artéria safena Aqui Esse aqui É o Nervo cutano Lateral Da coxa Que podemos Identificá-lo Acompanhando Essa artéria Aqui Artéria Circoflexa Profunda Do I E esse aqui Esse aqui É o nervo pudendo Este aqui É o nervo safeno O nervo safeno Ele acompanha A artéria Femural E a veia Femural Onde que Identificamos O nervo Femural O nervo Femural Ele é Identificado Bem mais Aqui em cima Bem aqui Esse aqui Bem calibroso É o nervo Femural Que vai dar O nervo safeno Aqui É nervo safeno O nervo safeno Veio De um nervo Bem calibroso O nervo Femural Então Aqui Embaixo Não é Nervo Femural É nervo Safeno Apesar de ele Estar acompanhando A artéria Femural E a veia E a veia Efemural E depois O nervo safeno Este aqui Vai ir acompanhando A artéria safena E a veia safena medial Vem O nervo Homecom E a veia safena Femural